Fiquem, fala, é o Calonho aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Free Fire aqui no canal, gente Tamo aqui jogando contra o squad, fazendo as missões aí Falta só um aqui pra gente completar Tem missão aqui pra coletar, né? Meu Deus, de Elite eu não desbloqueei, né? Tem pedido de amizade Não aceitar, né? Aqui o negócio Falta só matar dois, gente Coletado, coletado, aí falta só esse Vamos indo contra o squad mesmo Daqui a pouco eu volto com vocês O que eu vou comprar? Dá pra comprar isso aqui O que eu vou comprar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. 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 Rússia. 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 O que é isso? Deitei, é isso, matamos aí, o cara tava cheio do gel, dava pra me pegar Deixa eu te jogar uma coisa aqui fora Vou pegar, pegar a Scar Deixa isso pra mim, deixa isso pra mim Deixa um pra mim Deixa eu matar um Tinha dois ali atrás Quero matar um, quero matar um Deixa eu matar um Boa noite. Boa noite.